Música Aqui foi cercado por causa de poeira, barro, enxurrada Vocês interditaram a rua aqui? Interditou a rua porque não tem como passar aqui mais Fizeram essa falta pro lado de lá, mas do lado de lá esqueceram Nós estamos abandonados, é a chuva que vem, enxurrada Chega no Alvo Amar, as casas vão embora, todas elas Porque entra dentro da casa, acaba com os móveis das pessoas Entra enxurrada nas casas Fizeram esse fechamento, vai ter mais, já teve um protesto ali na Castro Alves E agora vai ter mais um se o prefeito não resolver isso aqui E tem que juntar os dois a fazer Vocês querem asfalto? Quando nós queremos asfalto, pagar o povo paga, pode ter certeza Tem que resolver, não pode dizer isso aqui a vida inteira Porque se eles não virem fazer asfalto, vai trancar mais a rua Não vai ser só essa, vai ser a outra, vai ser trancada Essa rua aqui dá acesso pra Maringá, né? É, dá pra Maringá, vão fechar Se a pessoa não vier aqui, resolver os dois prefeitos juntar e se unir Isso não vai resolver Porque tá sem aqui, ó, é a pedra na porta de casa, ó Tá lá até hoje, faz tempão, ó O prefeito esqueceram até de passar o trator de uma vez por ano que eles vinham Não vem mais E eles querem voto? Pra querer voto eles tem que vir e fazer o serviço, mostrar alguma coisa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau